Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer esse look aqui Esse look é uma imitação mesmo Da Juliana Balduino Que ela fez há pouco tempo Esse look Eu amei Fiquei apaixonada Louca pra fazer, Juliana Espero que você não se importe Esse look eu tô fazendo é um vídeo resposta pra você Bom, espero que vocês gostem Corretivo Bem pouquinho Pra não ficar muito grudento O amarelinho Que vai ser Esse daqui Da palheta de 120A Esse terceiro aqui Passa um quarto Um terço da pálpebra Aí Agora vou passar o azul turquesa Que é esse daqui Da palheta A Esse quarto aqui Ele é muito pigmentado Olha só Muito, né? Sendo Bom, agora a gente vai puxar pra cá Vou pegar Vou pegar o mesmo pincel Que eu usei Vou pegar o mesmo pincel Que eu usei O azul Esse azul E vamos Puxando pra cá Eu vou pegar o mesmo pincel Esse aqui De cima Um azul Caneta Esse aqui Terceiro E vou passar Aqui no fio Vou só dar uma reforçada No azul turquesa Pronto Vamos subir com ele aqui Vamos entrar com ele pra cá Pro azul mais claro Mesquita Mesquita Agora Vou pegar o roxo da MAC Pigmento E vou Colocar em volta Que nem tá nesse aqui Por cima dele todo E volta no caso Até aqui embaixo E vou esfumar Entre um e outro Eu vou aplicar mais roxo Vou pegar um branquinho Esse quarto Aqui Um pouquinho de brilho Só E vou Passar no iluminador Aqui Vou esfumar Vou fazer a parte de baixo Vou pegar o primeiro Amarelinho Que eu usei Vou passar aqui embaixo Agora Vou pegar o turquesa Dar uma misturadinha aqui E um no outro E pronto E pronto Agora vou pegar O Escuro Bic Pôr aqui no final E também E também Mesclar um com o outro Vai ficar essa marca Tão Foda Tô esfumando Embaixo Embaixo Da linha Embaixo Onde eu passei A sombra Agora Agora eu vou passar O lápis Preto Esse aqui É o L'Oreal O RIP O L'Oreal O RIP Como sempre Eu vou passar Em cima E embaixo Agora Agora eu vou passar A máscara Colossal Em cima e embaixo E já volto Bom Para a parte Do blush Eu usei Esse aqui Do Signature Minerals O da Mask E Só um minutinho E o batom Eu usei Esse da Elk O 200 Nude Rose Esse aqui Bom Esse é o look Que eu fiz Para a Juliana Baduino Eu espero que Juliana Espero que você tenha gostado Espero que você não tenha se importado De eu ter copiado Seu look Apesar do batom Ser diferente Bom É isso Espero que vocês tenham gostado Beijo E até a próxima Tchau